Turro do Tronto vai começar com o Murilo Enguique Oliveira Olímpio Pereira da Vento vai no Dubai, é Toro da Califórnia Junto com o ALM Veículos, a maior rebenda de pick-ups no Brasil Ele não caiu de nada até agora, se parar nesse Toro vai assumir a liderança E pode ser o primeiro cowboy ou no máximo o segundo a escolher a final Prácil é Murilo Aí ajeitando ele, é o Murilo Enguique de Oliveira, tá pronto, tudo certo com ele O portão é central dos graus, é no Toro do Dubai, Toro da Califórnia Vai começar a bola na pula, já abriu a porteira, foi bola no Dubai Ajeitando, rodando de contrabel, jogou a perna de fora, o peso lá Parando nele na semifinal, pula fora Dimas Tiago Apenas 18 anos de idade, competente, mostra que veio pra colocar o nome dele na galeria Do rodeio considerado a vitrine do Brasil E teve sorte no sorteio e competência, porque não adianta somente sorte no sorteio Tem que ter competência, Cleiton, durante oito segundos, olha o Pulamin E não adianta blá blá blá, não adianta vídeo de TikTok, pois a farda preta o moleque é problemático E ele já mostra o símbolo, entra direto contra a mão e até o Instagram dele, já tá escrito lá Segue lá, arroba Murilo Roseta, o moleque é cavaleiro, aguardando nota Eu vou te julgar, que não há mais sentimentos Rota 88.25 Avaliação do Leonardo Camargo, do Animal 22, o competidor 22 e 25 Romildo, 22 e 25 o Animal, 21 e 75 do Cowboy, totalizando 88.25 Dimas Tiago Vai continuando a disputação de final Ele é Pablo Oliveira, Garajaldi e Guateminos, o do Mato Grosso É no almozado, é todo da Califórnia, você está em Paranapuã, nova estrela e do rodeio Já abre uma ponteira, decolou pra fora, em Paranapuã É no almozado da Califórnia, tudo embora Dimas Tiago Uma pedreira de quase uma tonelada, eu falo do touro abusado Planteio da Califórnia, é touro de decisão final, mas em Paranapuã Está na semifinal, mostrando o alto nível de touros contratados É João, João Cleitão Ferreira, ele de Tangará da Serra, no Mato Grosso, no Badoque É touro da Califórnia, disputa semifinal pra ele É João Cleitão Ferreira, de Tangará da Serra, no Mato Grosso Já abriu no Badoque, de bloque na mão, entrou na tua O queixo colado no peito, levando no Paranapuã Pode gritar, pula, pula Dimas Tiago Leito Moreira, o homem achou o Lander no sorteio Ele que venceu o projeto do Caça Talentes ano passado Quer voltar na final, Moreira, velho É o atual campeão de presidente prudente, um pulo E o holandês volta rodando pro lado esquerdo Na mão de João Gleiton E ele junto, cadenciado Tá aí o primeiro tanga mandapiano da disputa semifinal Boa Jão, vai ser avaliado Segue o baile, 87 pontos e meio Ele é, ele é Mário Negre, Mário Negre de Canadá Teremos juntos na Expo Vale de Água Boa Valeu Junibonete, valeu presidente Rafael Aos amigos lá do Mato Grosso É no demócio, todo o pessoal de Urânia já abriu É no demócio, todo o duro do Paulo É milho, é picando o dedo, o croque no pulo Entrando na tua mão Aprenda a perna de bola, trabalhando na Paranapuã Pula, pula Dimas Tiago Eita Negre, velho Tá aí o cowboy com o ano passado, no mês de setembro Passou por uma cirurgia no ombro Já tá retornando nas arenas E topou com uma pedreira essa semana, hein Uma boiada puladeira O presidente vagão A direção de odeio do Marcão O cumpadre Paulão Fazendo acontecer em Paranapuã Mais uma parada, mais uma do Grosso Totalizando a nota 87.75 Regu Baile Vem, vai Ele está no bloco, o Vigênio Alex, o Vigênio Nossa Senhora das Graças do Paraná É no Marraquete, o Toro do Paulo Emílio É no Marraquete, o Toro do Paulo Emílio É no Marcelo Negão Segura por aí, ondas merecidas Meu companheiro Sentou no boi O Espírito da Seguimina Falando com ele Todo mundo prestando atenção Agora já abriu a porteira no Marraquete Do Paulo Emílio Ele ficou pulando, trocando de contramão Volta! 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 Que jeito! Tudo embora! Vim Mastiago Rapaz, que judiação, hein? Todo mundo torcendo pro Zequinha Ele pega um dos touros mais difíceis da semifinal Esse é o Toro Marraquete Porém dá um pulo E vai voltar girando contra a mão, ó E ele cerca bem o Toro Mas de repente o Toro vai descolar ele Repare só Ele segura a corda americana com a mão direita O Toro vai rodar contra a mão E contra a mão é muito mais complicado Hoje, durante o dia, a gente tava todo mundo lá na casa Luiz Paraíba Na concentração Abraço e um beijo A Tia Elvira, Vitória E toda a equipe Valeu, Luiz Paraíba Infelizmente, não é avaliado Ele é o Thiago Coelho de Arapongas do Paraná No Tigo Andorra do Paulo Emílio No alto Em Paranapua pra parar Precou no joelho Ajeitou no pulo Ajeitou no pulo Dimas Thiago E o atual campeão de Loanda O atual campeão de Castro Onde não lembra, semana que vem Faz da partideira o detalhe Com bandeira amarela na arena Vai ter a opção da nota Ou ao Toro 7 e 8 do Gustavo Cunha Já aguenta focado Derrubaram ele por duas vezes Vai Eu preciso botar nessa final Vai se cair da nota, Thiago Ou vai ficar Pediu o outro Toro Vamos aguardar então os números Sistema de margem Manda essa Aos amigos lá de Carneirinho Valeu prefeito William Maia Ao Gustavo Cunha Ao meu parceiro Fabinho Ao Pedro Emílio Valeu Renner E agradecer a presença Do nosso parceiro Enildo Tá aqui Da comissão gancedora A da Expo Car 18 a 20 17 A 21 do mês de abril A Expo Car O super rodeio de Carneirinho Competitor Vamos aguardar a nota dele Ele já deu a opção Que vai querer um outro Toro Vamos totalizar a nota dele No sistema de imagens 71.25 Diz que a tua nota Vai pro outro Toro Embretando então Do lado certo Do sete e oito Do Gustavo Cunha É tal em cima Jovem Arne fez o alugre É no patrulheiro Toro do Paulo Emílio A tua hora A tua essência A tua história Agora jogada em cima Do número de boi Da disputa final Em Paraná Já abriu a porteira Do patrulheiro Do Paulo Emílio E chegou o pulo Na boca do balaio Levando ele Ele Vindo, aceitando Traçando no joelho Jogando o braço Pula fora Timas Tiago O atual campeão do Rio Preto No Renan Country Boots Vai ser avaliado Com a opção De um outro Toro Aguardando nota Optou pela nota 70.25 Desculpe Ficou com a nota 70.25 Cabelos 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 Cumpridos A rolaio Ele quer Paranapuã A festa desejada A vitrine do torneio Toda a sua essência A história jogada Agora em cima Do Lamo de Boi Tá tudo pronto Os meninos De camisa preta Mais uma etapa Paranapuã A vitrine Onde todos querem estar Com você Chegando no boi É hora de mandar Paraquedas Abilhadas Esses rapes Rapaz Rapaz O paraquedas Ejetou O cowboy de lado Jean Carlos Que conheceu Do Maracujá Já foi campeão Da picape De Santa Fe do Sul Campeão De Iasiara Goiás Campeão De Mendonça Um abraço Ao prefeito Juliano Lá de Mendonça Semana Dois de Maio Tem equipe Roseta Em Mendonça Toro e Gutiano Com um tema Complicado Mas olha A passada Do João Paulo Na hora cedo No tempo exato Valeu João Paulo Valeu Vinicim Valeu Iago E o Asilo Está brigando Batalhando Para essa grande decisão Por enquanto Quem lidera o campeonato É o conterrano dele O Paranaense O Alex Correia Mas ele vai correr Atando prejuízo Porque na final É próximo a casa dele Vai ter torcida Ele sabe que Cada toro que para É bônus importante No campeonato Vai pra cima Asilo aqui Asilo Asilo Doce reinal do dia Encerrando a polis Do Paraná Sub-0 Porque o Cowboy Sente vocês Torcendo Vibrando Ele agradece Porque montou demais Moreira Montou demais O bom e velho Ciroc E o Rebren Vai mostrar Eu já vi De tudo No rodeio Mas touro Pular de ré Foram poucas vezes Olha o tanto Que repica no pula Pula um Pula dois Ciroc Põe o joelho Na paleta do touro Aí vai começar A disputa dele Começa a pular repicado Pula pra trás E ele junto Bem cadenciado Sempre na frente do touro Um dos melhores Cowboys do Brasil Nota 89.25 Aí é Roseta Alex Carreira de Lima Tá no clock Tá no Pouca ideia Arturo da Milena As vexistas Pudou semifinal Minas Chábrou a cordona Pouca ideia Pra ele Um trocar pano Na boca do balaio Vem 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 Volta Vamos aguardar o sinel Henrique Morais Vem do Moreira Vai chamando Marcelo já chama o VAR Pra confabulação Dos nossos juízes Tá aí o líder Do campeonato Equipe Roseta E lá em Potirendaba Tomando o gás Tomando o veneno Tá o presidente Dos baitaqueiros Miroca Olha a cintura Do jacaré Bota pra mim de novo Max Primeiro você solta Em tempo normal Aí Só pro juízes ter o frame Depois você vai de frame A frame Pra ver se dá certo Solta em tempo normal O juiz Tá vendo se o Alex Corrêa de Lima Apelou no Turo Contra a mão Ele dá um corpo Mas ali parece que não Vamos ver Eu sou comentarista Eu não sou juiz Sinal Marcelo Positivo Ele vai ser avaliado E no bailão dos baitaqueiros O crocodilo O crocodilo Mudou demais Falamos em nome de Tão do 50 É Jonathan Custódio de Santa Albertina No Chicago É Toro da Vila Ela as beijas Pra ele o portão Parabua A vitrine do rodeio A vitrine do rodeio No clock No tempo No galojo Jonathan Abriu a porteira No Chicago Toro da Vila A beijas A boca do brejo E controla Volta nele Volta O sol é embaixo Levando na disputa Dimas Thiago Ei, o Naná É um cowboy Que tem sorte Em montar Em Paranapuã Foi finalista Aqui em 2022 Finalista em 2023 E tá repetindo a dose Se o rodeio Acabasse agora Automaticamente Ele já cara Embaria o passaporte Pra decisão final Manda essa montaria Meu parceiro Xandão Que já tá mandando mensagem Leitão Manda uma montada Pro Fernando Barreto Lá no Paraná Porque eu sou fã dele Que montada Aguardando nota Joga agora O que é o 6.25 O Z O Z O Z O Z O Z O Z O Z O Z O Z Nathanael No alto Criminoso Cono duro Davila Os peixes Entra O Z O Z O Z O Z O Z O Z O Z Dimas Thiago Passada perfeita De Nathanael O Z O Z O Z O Z O Z O Z O Z é relativamente baixa, descarta tua nota vem pro tudo ou nada, porque ele sabe que vale a vaga pra decisão final e o teu bolo de 300 reais pelo outro do nosso parceiro Fausto Porto lá de Jardim, valeu Fausto, obrigado por ter colaborado junto aos covois, presentando pra miota sem final Dimas Thiago trabalho do Selva Vidas literalmente perfeito olha ele não tinha outro jeito, porque entrou girando, ele era pastalho aí ele começa a esporear pra tentar voltar e aí é todo no acento do aclito, mas no finalzinho vai minar a força da guarda americana vai escapar 7.54 poderia ser com aquela nota ele voltaria na final mas ele foi pro tudo ou nada parabéns ao planteu do Gustavo Cunha ouro 7 ouro é a moeda do curral de elite mineiro falamos em nome de autopeças para na pôr do chupeta clínica odontológica odontonel da doutora Naftali obrigada a família Bertoque supermercado Pinato Alisson Alisson de São Zagiar do Rio Branco do Acre é no capisco é todo do Gustavo da Cunha disputa semifinal o tirado não é avaliado boneira rapaz o rabisco vai derrubar o atual campeão de Paranapuã no passado ele saiu daqui com o título e a fivela de campeão mas hoje ele tromba com a medreira agora é torcer é Danilo Almeida batista de Cardoza no pombo é todo do Gustavo da Cunha disputa semifinal Paranapuã e já abriu a porteira da decolou esticou o polo levando nele no pombo todo do Gustavo da Cunha vai tudo embora Dimas Tiago olha até ontem o Danilo liderava o rodeio mas topou com duas pedreiras e agora ele achou com o medreira o pombo sem asa curral de elite mineiro a boiada do Gustavo Cunha lá da Estrela da Barra lá no município de Carneirinho na beira do Rio Grande topou com uma pedreira o atual campeão da Espojales Olha na semifinal o moço de Costa Rica onde vai ter uma sobretapa no mês de maio Costa Rica no Figueirão ele vai deitar pra trás no estilo redão vai escapar a mão da guarda americana era a última chance que ele tinha de voltar na decisão final infelizmente não voltou a Felipe Ramos agradecer a audiência de vocês se fazer presente ao nosso rodeio e também a mais de 4.500 IPs pelo Brasil inteiro a gente sempre